Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Terras raras é o nome que se dá a um conjunto de minerais usados na fabricação de itens de alta tecnologia, como smartphones e tablets. Estes insumos são alvos de disputas acirradas entre diversos países, como China, Estados Unidos, Japão e União Europeia. Aqui no Brasil, o governo intensificou as pesquisas por terras raras. No ano passado, o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, recebeu inúmeras solicitações de estudos geológicos para identificar depósitos de terras raras. E o Brasil pode ser uma nova fronteira global desses minérios. Para falar sobre as terras raras, eu recebo aqui no estúdio o pesquisador do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, Ronaldo Santos. Olá, Ronaldo, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para debater esse tema que desperta a atenção mundial nesse momento. Obrigada. Também está conosco o professor de Geologia do Instituto de Geossciências da Universidade de Brasília, José Wilson Corrêa Rosa. Olá, José Wilson, bem-vindo. Muito obrigado. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre as terras raras. 17 minerais que fazem parte da tabela periódica são conhecidos como terras raras. Os principais elementos podem ser encontrados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, mas as regiões sul e sudeste também possuem reservas. No Brasil, existem 48 mil toneladas comprovadas. A China tem a maior produção mundial. Para explorar esse tipo de reserva, é preciso pedir um requerimento para o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, responsável por controlar as pesquisas. Atualmente, existem 200 pedidos para autorização de estudo. 50% são da Bahia. Ele dá as autorizações, ele fornece as autorizações de pesquisa e faz a fiscalização e o acompanhamento e o controle disso até chegar à fase de requerimento de lavra. O processo estando instruído para a concessão de lavra, aí isso é um ato do ministro de Minas e Energia. Nas reservas, os minérios passam por uma cadeia produtiva até chegar ao resultado final. É um processo de maturação longo, que você tem pesquisa, tem desenvolvimento de mina, implantação de mina para entrar em produção e depois você tem que separar esse minério, que ele está geralmente associado a outros minerais. Os minérios podem ser usados em produtos para polipitos de vidros, lentes, imãs, refino de petróleo, catalisadores e trens. Mas é na alta tecnologia que os minérios de terrazara são mais usados. Eles estão aqui em celulares e televisões com telas de LCD. Os produtos são fabricados com elementos que têm propriedades físicas e químicas e ajudam nos dispositivos de comunicação. Eles são muito aplicados na tecnologia de maneira geral por serem responsáveis pela miniaturização das peças e também por sua função supercondutora. Magnetos de neodímio são usados em microfones e fones de ouvido. O governo brasileiro quer criar uma política para exploração de terras raras no país. A ideia é realmente apoiar todo o desenvolvimento da cadeia produtiva, desde a extração até a produção dos produtos de alta tecnologia. Zé Wilson, quando a gente fala em terras raras, a gente imagina que a gente está falando de terra mesmo, de uma determinada região do solo que é rara. E não é nada disso, não é? São minerais que são, como o próprio nome diz, são raros. Eles ocorrem associados em pequenas quantidades. Mas são minerais muito importantes para a indústria. Principalmente agora que a tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia do cidadão comum. E como é que esses minerais foram descobertos, Ronaldo? Bom, a descoberta aconteceu pelos idos de 1800 e o primeiro desses elementos a ser descoberto foi o itérbio. Foi uma descoberta casual e depois as várias descobertas subsequentes também foram dessa mesma forma. Quando se pesquisava alguns minerais associados a um determinado elemento químico, se encontravam esses elementos que hoje estão na tabela periódica, na região dos lantanitos, que são chamados de terras raras. Agora, a gente já sabe que são raras, como o Zé Wilson explicou. Mas por que terras? Porque eles foram associados ao solo em camadas mais superficiais. E daí foram chamadas inicialmente de terras raras. Mas é um equívoco achar que elas são raras. Elas ocorrem disseminadas, distribuídas em várias ocorrências minerais. Mas elas são bastante volumosas. Para exemplificando, elas são mais volumosas do que cobre. Basicamente, que é um mineral, que é um elemento metálico de ampla utilização na indústria. Então, elas não são raras, tampouco são terras. Isso já é um jargão que os químicos e aqueles que trabalham nesse elemento já costumam transmitir para as pessoas. Agora, Zé Wilson, você falou sobre essa questão da tecnologia, não é? Esses minerais estão sendo usados na fabricação de smartphones e principalmente de televisões, não é? De LCD. Tem toda essa área tecnológica de ligas raras, ligas mais de alta tecnologia. Na parte de desenvolvimento de radares, de sistemas de defesa. Mas ela está tendo um momento muito importante, porque a China, ela é a que está ditando a economia mundial. Ela é a que está puxando. E ela está produzindo bastante. Ela é a maior produtora. O Brasil já foi um grande produtor. Diminuiu muito, parou praticamente. E como ela tem interesse nessas áreas de produção mundial, quase toda de tecnologia, fora militar, do que a gente usa no dia a dia, ela que produz. Mesmo empresas americanas, todas estão produzindo na China. Então, TV de LCD, como você disse, tablet, smartphone, tudo isso é produzido na China. E todos eles contêm esses minerais? É, nas ligas deles. O que seria essa liga? Liga é... Todo metal, você... Ele é associado com outros elementos para formar ligas especiais. Por exemplo, em aviões supersônicos, a gente tem um elemento titânio, por exemplo, é muito mais importante. Para essas ligas de metais que são usadas em aviões supersônicos. E como é que estão os depósitos no Brasil? Você falou do cobre, comparou terras raras com o cobre. Os nossos depósitos são vastos? São volumosos. Nós temos indicações de que, uma vez completado o levantamento que vem sendo feito pelo Serviço Geológico Brasileiro, e, digamos assim, acompanhando as concessões de lavas que têm sido concedidas, de pesquisas, de alvará de pesquisas, que têm sido concedidas especificamente para alimentos, nós vamos poder constatar aquilo que já se tem, vamos dizer assim, praticamente conhecido há cerca de 20 anos. Ou seja, de 20 anos para cá, o Brasil praticamente não investigou mais o potencial geológico para terras raras. Mas os dados que são conhecidos até esse momento já apontam que algumas províncias minerais têm volume suficiente para a gente alcançar a segunda posição em termos de recursos e, provavelmente, de reservas de terras raras no mundo. Isso atrás da China? Hoje, o mercado é praticamente todo da China. 97% do fornecimento mundial hoje, desses elementos de terras raras, sejam eles precursores, intermediários ou produtos finais, são chineses e ou provém de associações de empresas que estão na China instaladas hoje. Nós temos indicações de que algumas províncias, especialmente Catalão, Araxá, regiões da Amazônia, algumas do Nordeste e mesmo no litoral, são fontes potenciais de reservas de terras raras. A diferença é que nós temos muitos recursos indicados, medidos, mas não estão definitivamente cubados. Ou seja, para eles serem processados precisam ser cubados, precisam ser avaliados economicamente e precisam ser explorados. Até essa decisão da exploração existe uma diferença do tempo entre o momento em que se faz a exploração e que se decide pela exploração comercial. Digamos assim, a exploração geológica, avaliação de viabilidade, avaliação econômica e, em seguida, a exploração comercial. Isso leva um certo tempo. Não é uma decisão que se toma assodadamente, especialmente se olhar só o aspecto econômico. O que se deve levar em consideração é que as terras raras têm importância não somente econômica. Nesse momento, é essa pressão maior que existe sobre o tema. Porém, ela se reveste de uma importância bastante delicada em termos de soberania para os países que dela dependem. Como o Zé Wilson falou, ela tem ampla aplicação, seja na forma de liga, seja na forma de óxidos. Ou seja, até nós termos o tablet, até nós termos os nossos sistemas, até nós termos os trens de levitação, até termos a sua aplicação, ela tem que passar por uma série de processos físicos e químicos que vão gerar os elementos, os compostos que serão os precursores e os formadores desses materiais. Basta dizer que, sem terras raras, nós não temos condição de refinar petróleo, tampouco de ter gás de cozinha. Tal a importância dela no cenário. Então, se nós pensarmos que em termos de tecnologia, a tecnologia portada num radar, num míssil, ela é muito mais sensível e delicada do que na do refino de petróleo, mas se reveste de uma outra importância que significa garantia de suprimento de combustíveis, inclusive de gás de cozinha. Coisas básicas para o nosso dia a dia, não é? Coisas básicas para o nosso dia a dia. Sem falar que o padrão atual da vida moderna, praticamente ninguém prescinde de ter o seu celular, nas questões de mobilidade, miniaturização, a tendência irreversível da economia verde, que aponta para a economia de energia. Então, os veículos híbridos, a proporção de combustíveis fósseis e elétricos, os veículos eminentemente elétricos, a geração eólica. Então, em termos de meio ambiente, é praticamente imprescindível. Isso passa, inclusive, por uma economia do uso desses materiais. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas no próximo bloco, porque vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente Por Inteiro, que hoje fala sobre as terras raras no Brasil e no mundo. Participam do programa o pesquisador do Centro de Tecnologia Mineral CETEM, Ronaldo Santos, e o professor de Geologia do Instituto de Geossciências da Universidade de Brasília, José Wilson Corrêa Rosa. José Wilson, a gente conversou no começo do programa que, infelizmente, a busca por essas terras raras, ela ficou durante um tempo estagnada. Por que isso aconteceu? O Brasil perdeu o interesse. Eu acho que até por uma falta de visão estratégica e falta de recursos próprios mesmo para investir. Eu acho que agora nós temos uma busca muito grande justamente por essa busca de tecnologia. E também tem que ter a visão estratégica, como o Ronaldo falou, ele é usado muito em sistemas de defesa. Então, alguns países não podem ficar dependentes dessa tecnologia da China, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, são visões e é bom lembrar que essas terras raras, elas podem ser extraídas como subprodutos de minerações. Como assim? A China faz isso. Ela explora alguns minérios, minérios de ferro e sai como subproduto um dos elementos. Eu acho que o Ronaldo pode até explicar isso melhor do que eu, mas a China baixou muito o preço das terras raras. O preço de um minério desse, que era vendido antigamente por um preço bem mais elevado, hoje em dia ela vende bem mais barato. Por que isso aconteceu, Ronaldo? Acontece que a China tem uma vantagem competitiva, porque praticamente a grande maioria do que ela aproveita de terras raras é um subproduto da produção de minério de ferro. E com isso, esse custo da exploração do minério de ferro praticamente viabiliza a produção das terras raras, dos concentrados, a princípio. Ou seja, em vez de ela estar investindo em processos onerosos de perfuração e lavra e etc. etc. em relação a fazer uma green field exploration, ou seja, uma área virgem a ser explorada, ela reaproveita esse material que é um coproduto, um subproduto da exploração do minério de ferro. Essa vantagem competitiva o Brasil também tem, especialmente nas indústrias da produção de fosfato no Brasil, de titânio, e também nas produções de nióbio, nióbio e tântalo. Então, a condição é muito favorável para o Brasil nesse momento. Nesse momento, eu diria que é um momento bastante alviçareiro. Existe um interesse definido e declarado de empresas, tanto de empresas de grande porte de mineração, desses setores, especialmente dos setores de fertilizantes, de produção de fertilizantes, produção de nióbio, produção de estânio, de tântalo. E essas associações são bastante similares em termos de possibilidade de aproveitamento. Ou seja, as terras-áreas poderão ser sempre aproveitadas como coprodutos dessa obtenção desses elementos principais, nomeadamente nióbio, tântalo e estânio. Agora, José Wilson, como é que essa pesquisa é feita? Precisa de uma autorização do DNPM, porque ele recebe vários pedidos, não é? E qualquer empresa pode explorar? Pode. Existe o pedido de pesquisa, primeiramente. Antigamente, esses pedidos, eles não eram a cobrança em cima do direito de pesquisar e de explorar uma área, não era muito cara. Então, as empresas pediam vários pedidos de pesquisa e depois selecionavam só alguns que eram mais promissores. Às vezes, passava até anos sem fazer nem pesquisa lá naquela área. Hoje, o Brasil, de uns anos para cá, ele cobra. A pessoa tem que mostrar resultados sobre a pesquisa. Então, as empresas, elas mudaram o comportamento delas. Elas só escolhem as áreas mais promissoras para buscar esses minerais. Até todas essas empresas grandes, elas passaram a fazer uma revisão das áreas que elas vão atuar. Muitas vezes, elas se reúnem, essas reuniões são em locais, assim, mais para o interior do país, num hotel fazenda, para ninguém ter problema de buscar filho na escola, essas coisas. Mas eles pegam e fazem uma reunião para eles decidirem quais são as áreas que eles vão investir nos próximos anos, né? Na busca de determinados elementos e qual vai ser a visão estratégica da empresa e em quais elementos que ela vai atuar. Eu acho que agora o momento da terra as faras é muito bom. Eles devem estar levando em consideração isso, né? E depois do pedido de pesquisa, aí depois vêm os outros pedidos, até chegar na produção mesmo. Que é chamado de pedido de lavra, né? Isso. E depois que toda essa autorização é dada e a empresa passa a explorar, passa a produzir, o que que acontece? Bom, ela, fundamentalmente, ela tem que ter o domínio tecnológico dessas, das várias etapas subsequentes. O estado da arte da tecnologia, do aproveitamento das terras-áreas é bem conhecido e é bastante clássico. No caso do Brasil e no resto do mundo, existe um certo dificultador no que diz respeito à exploração de um dos minérios portadores dos elementos das terras-áreas. Especificamente no caso da monazita, que é o minério mais abundante até então conhecido no Brasil e até então conhecido ao longo do mundo. É por conta da associação de torio e urânia. E as questões relacionadas com o meio ambiente passam a ser muito mais críticas e devem ser vistas com bastante atenção. Não que não exista tecnologia para o aproveitamento e para o acondicionamento e disposição desses elementos radioativos. Existe, sem dúvida alguma. O que pode acontecer é que algumas práticas inadequadas que vinham sendo praticadas em alguns, ou foram praticadas anteriormente em alguns países, criaram uma certa resistência a essa exploração. E isso fez com que, associado aos preços baixos, conforme foi discutido no outro bloco praticado pela China, desestimulasse a produção ou a existência de cadeias produtivas de terras-áreas. O Brasil já dominou essa cadeia produtiva, já teve tecnologia para a produção de óxidos, inclusive, que são os precursores onde, basicamente, existem algumas exigências tecnológicas que têm que ser vencidas, mas não existe esse problema em relação ao Brasil. Há competência nas universidades, nos institutos de pesquisa da área nuclear, nos centros de pesquisas e, como eu falei, a tecnologia e o estado da arte, praticamente, é de domínio público. Então, o Brasil, ele pode um dia chegar a competir com a China por esse mercado? É, com certeza. O Brasil tem competência tecnológica para fazer isso. O que o Brasil não tem ainda é que perdeu a tradição que tinha, ou seja, muitos dos quadros envelheceram ou deixaram de atuar nessa área, mas ainda há muita competência, sabidamente, especialmente, no caminho downstream, ou seja, a universidade continua trabalhando fortemente em pesquisa nessa área. Mas, nomeadamente, os institutos da área nuclear, os institutos do MCT, no caso, o CETEM, especificamente, e muitas universidades detêm conhecimento, domínio e pessoal qualificado para enfrentar os desafios. Nesse aspecto, eu quero dizer que o governo já tomou uma decisão quando priorizou as terras raras, também como outros, digamos assim, minerais estratégicos, elencando-os nessa condição, no sentido de estabelecer uma política para o aproveitamento desses minerais considerados estratégicos. Eles são de relevância para o país, mas de relevância também para que se consolide uma cadeia produtiva. Já há discussões e reuniões sistemáticas entre membros do Ministério da Minas e Energia, do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, membros da academia, empresas do setor, que estão juntos debatendo e propondo ações concretas nesse sentido. Posso dizer que um dos projetos estruturantes do MCTI em relação a minerais estratégicos será aquele vocacionado para as terras raras, objetivando, num relativo curto espaço de tempo, ter uma cadeia produtiva aqui. Para isso, associações de parceria público-privada serão estabelecidas. Se discute em mecanismos de financiamento desses investimentos, através da formação de sociedade de propósito específico. Enfim, existe uma movimentação muito intensa e, nesse momento, o ambiente é extremamente favorável para isso. Muito proximamente, nós teremos resultados de toda essa ação. O Centro de Tecnologia e Mineral, seguindo uma orientação que partiu do resultado de trabalho do grupo de trabalho interministerial, capitaneado pelo Ministério da Energia e Ministério da Ciência e Tecnologia, já retomou atividade nesse sentido na questão da redefinição dos parâmetros técnicos, da solubilização dos alimentos das terras raras e da sua separação. Há ainda muito material a ser revisto, revisado, mas nós não estamos saindo do zero, praticamente. Nós temos uma vantagem competitiva. Nesse sentido, outros países também já partem na frente. Estados Unidos já sinalizou fortemente ações nesse sentido, dadas as questões da mesma relevância aqui e lá. Enfim, é algo irreversível nesse momento e eu penso que o Brasil não vai deixar passar essa onda, como aconteceu há 20 anos atrás, quando o dumping praticado pela China jogou os preços de lá para baixo. Se você me perguntasse se eu, como cidadão brasileiro e como pesquisador, entendo que pode acontecer o mesmo, um novo efeito de dumping, eu acredito que sim. Mas, nesse momento, eu acho que os países entenderam que, independentemente da questão comercial, a questão estratégica e de soberania nacional em cada um desses países, está sendo levada em conta para que se evite a dependência da restrição de fornecimento desses materiais novamente. E, na prática, José Wilson, você sente o interesse dos seus alunos, as pessoas que trabalham com você no dia a dia com relação a esse, de repente, não novo ramo, mas velho, novo ramo da geologia? Hoje, tem dois ramos que estão falando bastante. É o pré-sal, obviamente, e também as terras raras. Os alunos estão bastante interessados. Eu noto que, eu estava conversando com o Ronaldo, também existe um maior número de pedidos de pesquisa no DNPM. Então, hoje nós estamos com todos os alunos praticamente empregados quando eles formam. Isso daí, uns 20 anos atrás, isso não acontecia no Brasil. Então, nós estamos na geologia, na Universidade de Brasília, nós estamos num momento muito bom. Os alunos estão procurando mais e mais o curso e as empresas estão indo lá dentro buscar os alunos, fazendo entrevistas e tentando convencê-los a trabalhar com eles. Ou seja, além de ser bom para o país, é bom também para quem está se dedicando ao estudo dessa matéria. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer e sempre que precisar, conte o que você tem para discutir temas dessa natureza. É, com a NB também. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Semana que vem temos um outro encontro e mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.